Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí para o canal, dessa vez estou trazendo outro vídeo de EA aí para vocês e dessa vez o EA chama-se Gold Magic, ele é um EA aí que vai trabalhar com o próprio nome já diz em ouro e vamos fazer aqui um período de backtest de 2018 até março de 2021, acho que é um período bem interessante, muita volatilidade aí, principalmente no ouro para a gente ver como é que ele vai se comportar, é um EA que vai trabalhar aqui em H1 e eu vou mostrar aqui para vocês um pouco das configurações dele, posteriormente vou falar um pouco da estratégia, tá? Vamos começar com um lote de 0,01 e eu vou deixar ele correr outros lotes até 0,05, eu testei com esse level em 1, ou seja, ele só vai abrir lote de 0,01 e não senti que foi legal, tá? Eu senti que deu pouco resultado e 0,05 foi um resultado bem interessante e acredito que não é um lote tão grande aí para se preocupar, beleza? Depósito mínimo aí acho que de mil dólares e se você tiver uma conta ciente aí 100 dólares você já consegue começar a brincar. Esse range aqui é o espaçamento que ele vai dar entre uma ordem e outra, tá? Isso aqui por padrão vem 25, eu vou deixar como 25, mas se você quiser ser mais conservador você aumenta esse range, tá? Você espaça mais a abertura entre uma ordem e outra, tá? Ele não faz exatamente um grid, porque ele tem um racional por trás da abertura de ordens, que é a banda de Bollinger aqui, como vocês estão vendo. Essas configurações aqui de 22 estão padrão, acredito que quem criou o robô atestou muitas vezes isso para chegar nesse resultado, então não vou mexer no racional por trás do robô. O que eu costumo mexer mais é o gerenciamento aqui de risco e é isso, tá? Se você achar que 0,05 é um lote muito alto, testa aí com 0,03. Então você vai jogar isso aqui para 3, tá? Com 1 eu já testei, estou aqui falando para vocês que não é um resultado interessante, se não me engano deu 100 dólares de 2018 até 2021. Para mim é um resultado muito baixo para tanto tempo, então com 5 acho que vai legal. Beleza? E aí incremento, né? Ele vai de 1 em 1 até chegar em 0,05. Você tem a opção de utilizar Stop Loss e Take Profit. Eu não utilizei essa configuração, mas testei e não foi muito bem também não, tá? Mas se você quiser ser conservador, você pode tentar achar aí uma relação risco-retorno e que o robô funcione bem, te dê lucro e você sinta tranquilidade de estar trabalhando com Stop Loss. Beleza? Bom, então vamos lá para ver como é que ele funciona e eu já venho aí. Voltamos aí então, ele já acabou fazendo aqui algumas ordens de compra enquanto eu plotava aqui a banda de Bollinger, tá? Essa banda eu coloquei, né? Vim aqui inserir indicadores, não sei o que. Quando você assiona o robô ela não aparece, tá? Ela fica escondida. Eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção melhor. Aqui ele tem algumas informações bem básicas, tá? Nada demais. Mas vou dar um play aqui nele para a gente entender um pouquinho. E o que eu senti, na verdade, foi que ele abre a operação no sentido contrário, né? Então a gente está vendo aqui, ó, que as bandas elas fizeram uma abertura muito, muito forte, tá? O candle, né? Ele vazou a banda e aí ele espera um candle de confirmação de, no caso aqui era uma venda, né? Então você vê que ela abre muito, sai da banda, quando faz um candle de confirmação ele começa a vender, né? E aí ele vai vendendo aí até o máximo que a gente tinha colocado, que é 0,05, né? E aí ele faz o lucro, beleza? Então, imagine que o preço aqui estivesse subindo, né? Estivesse fora da banda, ele estivesse vendendo, mas o preço estivesse subindo. Aí ele vai abrindo até 0,05 e aí na hora que cai ele fecha, encerra todas as operações, beleza? Eu senti que é mais ou menos assim que ele faz quando a banda se expande, né? Aqui seria um caso, acho que não chegou a ter uma confirmação, então ele não entrou. Mas quando ela se expande muito, fica muito distorcida, ele começa a fazer a operação no sentido contrário, beleza? Se não me engano, ele vai fazer algum tipo de operação de venda de novo agora, mas não aconteceu, tá? E esses pontinhos, esses vários pontinhos, foi porque a gente colocou, eu coloquei o range de 25, tá? Você pode aumentar esse range e aqui de novo, beleza? Então você vê que tá muito estendido, né? O candle tá fechando fora da banda e aí sim ele vai e faz as vendas, tá? Mas o que eu tava falando do range, né? O que eu senti foi o range de 25, é muito curto, beleza? Beleza, eu vou rodar aqui com 25, mas eu acho que se colocar com 100 também, ele vai tranquilamente, beleza? Bom, eu já volto com os resultados aí. Voltamos aí, então galera, esse aqui é o gráfico do robô. Esse finalzinho aqui, pra quem não sabe, quando o robô faz grid e encerra o backtest, Quando chega no último dia de backtest, o backtest, basicamente ele fecha todas as operações que estão em aberto, beleza? Então normalmente isso aqui pode acontecer, tá? Isso aqui não é a realidade. Que se eu tivesse colocado 2, 3 anos a mais, ficaria essa linha reta e mesmo assim nos 2, 3 anos finais, Isso aqui iria a zero, porque ele simplesmente encerra todas as operações, beleza? Então isso aqui não necessariamente aconteceria, tá? Num cenário real aí. Só simplesmente porque o backtest precisa encerrar todas as ordens no último dia. E aí isso acontece. Robô de grid isso acontece muito, tá? E aqui provavelmente ele tava com ordens em aberto, tá? Indo contra a tendência do robô. E aí ele precisou encerrar e aconteceu isso, tá? Mas vamos tomar aqui com que ele tivesse chegado aí em 1.736 dólares, tá? Então ele quase dobrou aí seu capital em coisa de alguns anos, tá? Então aqui nos resultados a gente tem que o lote máximo foi 0,05, como eu já tinha falado. Se você achar que isso aqui é pouco, você pode aumentar isso aqui pra 0,07. Você vai deixar ele um pouco mais agressivo, tá? Aqui a gente fica muito deturpado, né? Os resultados, fator de lucro, rebaixamento máximo. Mas você pode ver que o rebaixamento máximo aqui é bem, bem, bem baixo. Então, aparentemente o robô faz entradas aí muito certeiras. Antes de finalizar o vídeo, eu vou tentar rodar ele com o range lá que eu tinha comentado no início em 100, tá? Vamos ver se vai dar alguma diferença aí. Galera, voltamos aí, tá? Eu aumentei pra 150 aquele espaçamento. Ele foi um pouco pior, deve ter dado aí 1535, mas dessa forma você deixa o robô respirando um pouco melhor, digamos assim, tá? Então se você quiser ser mais conservador, você pode ir aumentando esse nível aí até onde você preferir, beleza? Eu testei esse robô em conta demo, ele tá funcionando, só não testei em conta real, tá? Então se você se interessou, quiser testar em conta real e quiser falar aí pra gente como é que ele tá se performando, eu fixo aí nos principais comentários, beleza? Robô vai ter aí na descrição pra vocês baixarem de graça. Peço aí pra vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo, se possível, porque isso me ajuda bastante, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.